Os radares estão sendo instalados em 80 pontos de Aparecida de Goiânia. Nós estamos implantando em aproximadamente 80 pontos em Aparecida de Goiânia esse equipamento de fiscalização eletrônica. Essa decisão foi tomada mediante os estudos que nós temos relacionados a um alto índice de acidente aqui na nossa cidade. Para você ver, só no primeiro semestre de 2023, nós tivemos aproximadamente 1.600 acidentes. 1.600 acidentes com ocorrências hospitalares. Os equipamentos devem ficar em teste por 30 dias. Enquanto isso, a Prefeitura deve sinalizar as vias com placas que informam a presença do radar e a velocidade máxima permitida. Aqui na Avenida São Paulo, os motoristas aceleram muito e chegam a até 120 km por hora. A velocidade máxima aqui vai ser de 60 km por hora. A proposta, sobretudo, é gerarmos segurança no trânsito e proteger vidas. E aí